Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados analisaram o projeto para que o governo do estado oferte de forma gratuita cursos de informática para pessoas a partir de 50 anos de idade. O projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro tem o objetivo de promover a inclusão digital e, para isso, prevê que o Poder Executivo faça convênios com municípios, organizações da sociedade civil e empresas privadas para garantir a realização dos cursos. Fica autorizada também a utilização de espaços e estruturas de escolas da rede pública estadual. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo pode ser autorizado a criar um projeto para recuperar e corrigir problemas de aprendizagem por causa da pandemia de covid-19 e ajudar também a reverter os baixos índices do estado do Rio nas avaliações nacionais de rendimento acadêmico. Com o nome Aprender e Vencer, o programa deve ser implantado em todas as escolas públicas e privadas do ensino básico, incluindo as unidades da FAETEC. Entre as ações que devem ser executadas estão atenção personalizada ao estudante, reforço escolar com monitorias, estímulo e apoio à especialização de professores, entre outros. O projeto do deputado Márcio Gualberto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário.